Essa semana é muito especial para Gabriel Bortoleto. Ele vem liderando o campeonato da Fórmula 3 FIA desde a primeira rodada. Chegamos agora à última delas. Nesse fim de semana, vai ser em Monza. Para Gabriel, basta que um único adversário não faça a pole position. Trata-se de Paul Aron, que até agora, nesse ano, não fez nenhuma pole position. Gabriel, como é que está sendo a expectativa para você nessa semana? Bom, Lito, muito obrigado por estar participando aqui de novo. Muito sempre, muito legal falar com você e com todo mundo que acompanha. É, estou bem animado. Última etapa do ano, Monza, na minha casa. A pista fica a 30 minutos aqui de Milão. Estou dormindo em casa esse final de semana inteiro. Então, é um bom motivo ficar bem tranquilo aqui no meu simulador, descansar bastante. Estou bem contente de estar chegando nessa última etapa na liderança. Como você disse, tem o Paul Aron, único piloto que pode, teoricamente, ficar a um ponto na minha frente no campeonato. E tem o Pep Marti que pode empatar, porque ele está 39 pontos atrás agora. E o máximo que você pode alcançar no final de semana são 39 pontos. Mas eu estou bem confiante. É um final de semana especial para mim, uma pista que eu gosto muito. E vamos para cima, vai ser bem legal. É, vai ser, sem dúvida, um fim de semana muito especial para você. Agora, Gabriel, segura na cadeira aí que eu vou te falar uma coisa que eu não sei se você já pensou. A Fórmula 3 FIA, que é a Fórmula 3 Continental, é praticamente mundial. Vocês não correm só na Europa, né? Pelo contrário, começaram lá na Ásia, agora estão aí concentrados na Europa. Mas antes de existir a Fórmula 3 nessa amplitude internacional, ela sempre foi uma categoria muito, muito, muito importante. Principalmente a Fórmula 3 inglesa. Você já pensou que você, sendo campeão da Fórmula 3, você vai colocar seu nome numa lista que tem Emerson Fittipaldi, José Carlos Passi, Nelson Piquet, Ayrton Senna, Gil de Ferran. Você já pensou nisso tudo, Gabriel? Olha, eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas eu te digo que honra poder estar ali com esses pilotos. Para mim, são pessoas que acompanham desde pequeno, né? Ayrton Senna, Emerson Fittipaldi, né? Não estive, infelizmente, vivo naquela época para poder ver as corridas ao vivo, mas são pilotos que fizeram história no esporte, são os meus ídolos. E assim, poder um dia, se Deus quiser, me juntar a esses nomes num campeonato como a da Fórmula 3 seria um sonho para mim. E ainda não alcancei ele, mas se Deus quiser essa semana, eu vou poder realizar esse sonho. Bom, pode ser na sexta-feira, né? Quer dizer, na sexta-feira, se o Paul Aaron não fizer a pole position, está tudo definido. Realmente, aí acabou a possibilidade de qualquer outro resultado que não seja o seu título. Agora, como é que você está planejando esse fim de semana, mais especificamente, essa sexta-feira? Você vai partir para a pole position? Ou você vai pensar num bom resultado para largar bem nas duas corridas? Vou partir para a pole position. Não tem muito... Vou fazer como eu sempre fiz em todas as etapas, né? Tentar o melhor resultado possível no qualifying. E é isso. Não tem muito... Melhor posição para uma corrida ou outra. É sempre bom você estar na pole, largar na frente e conseguir os dois pontos da pole position. Agora, seria muito legal se eu já pudesse me livrar dessa carga já na sexta-feira, né? Como é a sua história e da sua equipe, a Trident e Monza? Bom, ano passado eles ganharam em Monza com o Zane Maloney. Então, é um bom histórico já recente. E assim, eu com o Monza também, eu acho que foi uma das coisas mais bonitas que eu fiz na minha vida. Foi largando de vigésimo segundo, caí para último na largada para trigésimo e acabei em segundo na Fórmula 4. Então, é uma pista que eu tenho muita paixão, uma pista que muitas coisas podem acontecer e é uma pista que eu fico muito feliz de poder encerrar o campeonato, última etapa do ano, nela. Estou muito contente de ser em Monza. É uma pista templo da velocidade, onde Emerson Pitfall também foi campeão. Então, poder estar nessa pista é incrível. Você tem dois companheiros de equipe rápidos, o Fornaroli e o Oliver Goethe. Alguma possibilidade deles te ajudarem, te puxarem no vácuo durante a prova de classificação? Tem alguma conversa nesse sentido? Ou é aquela velha história do cada um por si e Deus por todos? Acho que a gente sempre fez um bom trabalho durante o ano como equipe. Não acho que vai ser diferente sem Monza. A gente acha que ninguém vai se ajudar, porque todo mundo tem meio que o campeonato ainda aberto. Os meninos também querem ganhar algumas posições no campeonato. Mas, assim, não acredito que eles vão me ajudar, mas também com certeza não vão encrencar a minha vida. Se eles puderem me ajudar de alguma maneira, me dando um vácuo, eles vão com certeza me ajudar. Isso não tenho dúvida. Já na Prema tem, além do Paul Aaron, tem o Beganovic. E quem é o terceiro da equipe? Zeca Sullivan. Zeca Sullivan. Você acha que... Você já correu pela Prema. A Prema, logicamente, não está muito satisfeita de ser vencida pela Trident. Que, além do mais, é italiana também. Então, você acha que eles podem ter algum esquema nesse sentido? Não, porque, querendo ou não, o Beganovic ainda pode chegar em segundo no campeonato. Entendeu? Ele ainda tem as condições de chegar. Então, assim, se eles pedirem para o Beganovic ou para o Zeca Sullivan ajudarem um ao outro, eles vão estar prejudicando o campeonato deles. Então, assim, eu acredito que eles não têm chance de se ajudarem. Quer dizer que o Paul Aaron é tão adversário deles quanto você? Diria que até mais deles, porque eles estão mais próximos do campeonato do Paul Aaron do que ele está de mim. Então, pode ser um fim de semana bastante divertido, né, Gabriel? Com certeza. Vai ter muita coisa acontecendo. Agora, a Fórmula 3 acaba para você no domingo. Muito, 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 provavelmente, você sai como campeão. Segunda-feira, você já é piloto de Fórmula 2? Sou piloto de Fórmula 2 já na segunda-feira. Isso muda alguma coisa na tua programação? Então, você já tem algo planejado, o que fazer, como se preparar para uma nova fase, um novo carro, um tipo de corrida diferente, né? Porque tem que começar a cuidar mais dos pneus do que você já cuida normalmente na Fórmula 3. Mas você é uma exceção até na Fórmula 3 por isso. Não é tão influente esse gerenciamento de pneus quanto na Fórmula 2. É, então, eu acredito que o trabalho de segunda-feira vai começar imediatamente em conhecer melhor a equipe, os engenheiros, os mecânicos, fazer o trabalho de simulador bem feito. Eu acredito que tudo o que eu fiz na Trident eu vou tentar repetir, seja lá onde eu estiver. Vamos falar assim. E eu estou muito contente de poder já acabar a temporada mais cedo e já trabalhar para a temporada seguinte. Porque, no final das contas, eu acho que isso foi uma das nossas grandes vantagens esse ano. Pela maneira que você está falando, Gabriel, tudo leva a crer que você já tem equipe definida para o ano que vem. É o fato? Você pode revelar isso? Se não puder, tudo bem. A gente sabe como são esses contratos. Mas já está definido? Já está definido, mas eu ainda não posso revelar onde é a equipe. Mas a gente já definiu a equipe, sim. Durante a sua semana aqui no Brasil, quer dizer, você teve um... Semana não, praticamente um mês de agosto, né? Você teve um mês diferente do que era antes. Porque quando você vinha para cá, nas outras categorias, você estava de férias. Agora não foi assim. A vida mudou. Você agora já é um nome conhecido, já há muita expectativa. Todos os meios do automobilismo falam de você como uma possibilidade muito grande de ser o próximo brasileiro na Fórmula 1. Foi bastante diferente, né? Como é que foi isso? Foi novidade para mim. Eu acho que eu nunca tinha ido para o Brasil realmente para fazer gravações e entrevistas. Mas eu diria que foi bem divertido. Eu aprendi muito. Conversei com muita gente experiente, muitos comentaristas, muitos narradores, muitos ex-pilotos. Então, assim, isso me ajudou muito a entender um pouquinho mais de como é o mundo daqui para frente na minha carreira, né? Porque muitos deles passaram por tudo isso. Então, eu fiquei muito feliz. Foi um mês bem corrido para mim no Brasil. Cansativo. Mas ainda assim, lógico, consegui descansar. Estava com a minha família lá. Fiquei com todo mundo. Fiz churrasco. Fiz tudo o que eu gosto de fazer no Brasil. E, ao mesmo tempo, eu trabalhei. Então, me diverti bastante. Numa dessas entrevistas, eu vi uma ótima sua com o Christian Fittipaldi, que é uma figura excelente, uma figura ótima, né? Quer dizer, você vê ele falando, a humildade dele não mostra de maneira nenhuma o que ele já fez, o que ele conhece de automobilismo. E ele te deu um toque que eu achei muito interessante, mas não sei quais são os seus planos sobre isso. Já que você vai para a Fórmula 2, e isso vai começar ainda no fim desse ano, nos testes de Abu Dhabi, ele falou, poxa, por que você não vai ao Japão fazer um teste para começar a se adaptar no carro da Super Fórmula, que é um carro até mais forte do que a Fórmula 2. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Ah, eu achei muito interessante o que ele disse, porque, bom, ele é um piloto muito experiente. Se ele falou isso é porque ele realmente já mentalizou algo que pode me ajudar. E eu considerei e considero muito essa ideia. Mas o primeiro que era acabar o campeonato da Fórmula 3, para depois pensar nisso. Mas, cara, é um carro bem legal, é um carro bem forte, mais rápido que a Fórmula 2. Então, assim, é até melhor eu pegar a mão do carro mais rápido, para depois fazer um step down, assim, mas para não ficar tão surpreso quando eu sentar num carro de Fórmula 2. Mas não tem nada garantido, a gente não teve nenhuma conversa, isso não saiu de um podcast que a gente fez ali, mas é algo que eu quero levar para frente e pensar nessa possibilidade. Mas, olha, Gabriel, como é que vai ser a sua programação? Nós estamos falando na segunda-feira. Como é que você vai fazer até lá? Como é a tua programação? Passar o dia inteiro no simulador, ir para a academia, cozinhar. Acho que vai ser isso, não tem muito segredo. É o que eu gosto de fazer. Essa semana eu estou tentando ficar bem tranquilo e me divertir, acima de tudo. Eu gosto muito de passar os meus dias no simulador, com os meus amigos e não vai ser diferente. Alguma conversa especial com o Fernando Alonso? A gente provavelmente vai acabar conversando numa quarta ou numa quinta ali em Monza mesmo, mas por enquanto nada. Hoje a gente teve, não com ele diretamente, mas algumas coisas relacionadas, mas que não tinham a ver com esse final de semana. Provavelmente a gente vai acabar conversando, vou acabar chamando ele na quarta ou na quinta para falar um pouquinho sobre essa última etapa. O problema é que ele é tão teu coach quanto que não é diretamente teu coach. Teu coach mesmo, direto, é o Roberto Strait. Quem não conhece, foi um grande piloto brasileiro na Fórmula 3 europeia, na Fórmula 3 japonesa, mas vamos dizer que ele é um conselheiro. De qualquer maneira, ele é tão teu conselheiro quanto é do Pepe Martí, ou José Martí, que é o piloto que ainda tem esperanças de ser campeão nesse fim de semana. Como será? Ele vai conversar com vocês dois ao mesmo tempo? Uma conversa em particular com cada um? Como é isso? Eu acredito que ele vai dar os conselhos necessários para cada um de nós. Não vai ser ao mesmo tempo, até porque eu não falo muito com o Pepe, para falar a verdade. Não é um piloto que eu tenho muito contato, mas com certeza a gente vai acabar conversando em algum momento, cada um, o que precisa. Normalmente a gente que vai com as perguntas e algum conselho dele. Mas vamos ver, não tem nada garantido, a gente nem combinou nada ainda. Eu te aviso, Lita, caso a gente converse. Tá bom, estou esperando aqui. Você vai para a Monza a primeira vez quando? Quinta-feira? Quinta, isso. Quinta-feira. E até lá, simulador e manter a rotina, né, Gabriel? É muito importante manter a rotina para ser uma semana normal. Exatamente. Amanhã eu vou fazer kart o dia inteiro, depois volto para casa, tenho algumas coisinhas para fazer no simulador, depois dormir, simulador, e quinta-feira já ir para a pista para fazer track walk. Vai alguém mais com você, além do skate? A família em peso, família, patrocinadores, Banco BRB, né, o Paulo Henrique está vindo. Luiz Tonizzi, presidente da Qualcomm, grande amigo da minha família também. Está vindo minha namorada, está vindo o Francesco. Está vindo bastante gente. Estou muito feliz de estar todo mundo vindo me apoiar nessa última etapa. Legal, Gabriel. Então é manter o mais normal possível uma semana que pode ser tudo menos normal, né? Exatamente. Mas vai dar tudo certo, se Deus quiser. Vai ser uma semana incrível, não tenho dúvida. Vai sim, vai sim, sem dúvida. Já botei uma champanhe aqui na geladeira para comemorar. Valeu, Lito. Tamo junto. Obrigado. Tamo junto. Obrigado a você. Então, a gente volta a se falar. Estou aqui na expectativa, estou na torcida. Vamos ver. Tomara que dê tudo certo. Tomara não. Vai dar tudo certo, sim. Muito obrigado por essa conversa, mais uma vez. E muito legal, né? Você estar aqui falando com a gente de novo, lembrando que a gente começou a falar, você ainda era um molequinho cheio de esperança na Fórmula 4, né? Exatamente. Até mesmo antes, eu acredito que a gente falava já na época do kart. Na época do kart. Na época do kart. Legal, Gabriel. Muito bom. Eu vou ficar muito, muito contente de ver esse teu sucesso aí no fim de semana. Valeu, Lito. Muito obrigado a todos também que têm me acompanhado. E tem sido uma temporada muito especial e com certeza, com o apoio de todos os brasileiros, eu vejo sempre os comentários, as mensagens, o pessoal me apoiando. E fico extremamente feliz. Isso tem muita parte na minha temporada. É isso aí. A gente se fala. Abraço. Toda força aí. Valeu, Lito. Abração.